Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha e galerinha, mais um item limited, galera aqui, o GC galera Galera, esse item já está disponível agora com 500 cópias, beleza? Galera, cria um canal no zap, galera, é só de notificação, quem quiser entrar lá, link do canal, descrição do vídeo, comentário fixado Se você entrar lá, galera, ativa a notificação lá, pra você tá recebendo os vídeos em tempo real, beleza? Galera, pra pegar esse item aqui, essa coroa aqui, é nesse mapa, vou tá entrando aqui no mapa e vou tá explicando pra vocês o que tem que fazer, beleza? Pessoal, quem puder deixar o like aí, eu agradeço demais, beleza? Like é de graça, galera, incentivo, tá aqui, trazendo muito mais conteúdo pra vocês, beleza? Galera, se você nunca jogou esse jogo, você vai clicar aqui, você vai tá upando a sua força Depois que seu passe, você vai derrotar esses carinha aqui, derrotando, você vai ganhar troféu Com o troféu você consegue comprar os ovos, os ovos vai ter pet, os pets se equipa e vai ficar mais forte Com os troféu também você consegue comprar as próximas fases, beleza? É o básico aqui se você nunca jogou, beleza? Agora eu vou tá explicando a missão aqui pra quem já conhece o jogo e pro pessoal que acabou de aprender agora aqui como que joga Vamos lá então, galera? Ó, galera, aqui é o seguinte, você vai ter que tá derrotando o boss noob aqui, é esse cara aqui Beleza? Essa é a primeira missão, derrotar ele aqui Derrotou, beleza? A segunda, galera, é lá na segunda fase, é o chefe vaqueiro, nós vai tá indo lá, tá vendo aqui ó Chefe vaqueiro, segunda fase, é só entrar aqui Beleza? Ali pra abrir ali, galera, eu acho que é mil, é mil e quinhentos troféus Eu não me lembro muito bem porque faz tempo que eu já liberei ali essa fase Mas é nessa faixa aí Aqui você vai tá derrotando o vaqueiro aqui Beleza? Derrotou ele Vai completar agora, galera, você tem que ter a missão mais difícil aqui Essa é a missão mais difícil que tem que fazer, galera Olha, galera, 149 pets legendário, galera Você vai vir aqui, se você começou a jogar agora Recomendo você tá vindo aqui, galera, ó Que aqui é baratinho Beleza? Nesse aqui é 5, ó Aqui é o melhor pra vocês que começou a jogar agora Aí você aperta aqui, ó E marca, deixa só o lendário, coloca aqui abril automático Se você conseguir 149 pets legendário, galera Aí você vai apertar aqui, parar Beleza? Vai demorar um pouco, galera Pets legendário é demorado Falar pra vocês que é fácil, né? Não Aí você vai clicar aqui E tá reivindicando aí Beleza, pessoal? É isso que vocês tem que fazer Pra tentar ganhar essa coroa aqui Vou tá deixando todos os links aí na descrição do vídeo Quem gostou do vídeo aí, deixa o like Se inscreve no canal Valeu, pessoal Até a próxima Fui, adios e tchau